clubes de 93. Você sabe que além do São Paulo que venceu no ano passado e corre atrás portanto do bicampeonato outros três clubes brasileiros foram campeões mundiais. O Santos de Pelé e Companhia foi bi na década de 60 aliás 62, 63. O Flamengo de Zico foi campeão em 81 e o Grêmio com Renato Gaúcho faturou o título de 83. O Milan adversário de hoje do São Paulo se conseguir virar o jogo aí e vencer ganhará o seu quarto título mundial. O Milan foi campeão em 69 e 89 e 90. Bom, nesse jogo de hoje vamos então ver como é que o reloginho do tempo anotou tudo aí, como é que está registrado. Olho na telinha e vamos conferir a posse de bola das duas equipes. Veja lá. O árbitro foi 45 minutos e 39, mas a bola só rolou 25 e 42. O São Paulo teve posse de bola 11 minutos 58 segundos e o Milan mais um pouco 13 minutos 44 segundos. Vamos ver como é que esse tempo foi desperdiçado. Olha aí. Na posse do goleiro a bola ficou 2 e 30. Nos escanteios perdemos aí 52 segundos. Nas comemorações, aliás na comemoração do gol 59 segundos. Impedimentos 1 minuto e 9. Nos tiros de meta 2 minutos e 19. Nas cobranças de lateral 5 minutos e 8. Nas faltas 6 minutos e 22 segundos. O Juca Kifuri acompanhou com a gente esse primeiro tempo e com a ajuda dos números. Vamos saber o que ele está achando da partida, Juca. Bom, a gente está vendo aí. Chutes a gol. São Paulo só deu 1. O Milan deu 6. Só que o São Paulo no 1 que deu, fez o gol. É o que vale. Massaro foi quem mais chutou. É o mais perigoso dos jogadores do Milan. Nas faltas cometidas, uma surpresa. Normalmente o São Paulo é o time que faz menos falta. Hoje não. Fez 20. O Milan fez só 9. Cafu é o recordista das faltas. Fez 5. Mas é a tal história. Por quê? Porque o Milan tem o domínio do jogo. São Paulo tem que parar o jogo de algum jeito. Está parando na base da falta. E nas jogadas pelo meio, veja a diferença. São Paulo fez apenas 3. Uma apenas certa. Duas erradas. Já o Milan fez 10. Mas também acertou só duas. Errou 8. Errou 8 por quê? Errou 8 porque o Ronaldo é seguramente o maior homem em campo. A gente está sofrendo muito, mas a gente está gostando muito do resultado também. Eu só espero que o São Paulo volte com o André um pouco mais calmo e que o Leonardo mostre o futebol que vinha mostrando nessa sua fase já de jogador de meio campo do São Paulo. É só o que falta. Acho que a gente vai sofrer ainda mais 45 minutos. Mas alguma coisa me diz que outra vez o Brasil vai gritar campeão mundial, Léo. Esperemos, esperemos. Vamos torcer. Aliás, a repórter Abigail Costa está junto com a torcida do São Paulo na quadra da escola de samba Rosas de Ouro. Vamos ver como está o clima em São Paulo. Abigail. Quadra da escola de samba Rosas de Ouro, zona oeste de São Paulo. 5 mil litros de choque e muita fé no São Paulo. Esses torcedores chegaram cedo por aqui, por volta das 10 da noite. Olhos grudados do telão e muita expectativa. Eles sofreram muito e defenderam junto com o Vete. Depois, festa na hora da comemoração do gol de Palinha. São Paulo, 1 a 0. Agora, eles estão guardando forças e garganta no segundo tempo. Léo Batista. É isso aí, amiga. Bom, depois dos comerciais, voltamos com os melhores momentos de São Paulo 1 milan 0. Até já. O jogo vai para uma prorrogação de 30 minutos. E persistindo esse empate, o título mundial de clubes deve ser decidido na cobrança de penalidade. Bom, vamos rever agora os melhores momentos do primeiro tempo com a narração de Galvão Bueno. Chegando. A ponta tentou, jogada, ele tentou deixar ela, ainda tocou na sua perna. Não deu para o Leonardo. Voltou Donadone. Tome bola na área. O milan é perigoso. No centro do gol. Como disse o Juca, que foi da impressão que o São Paulo está sufocado. Toma todos os espaços do time do Milan. Valber de cabeça. Na travizade. E deu toda a sorte do mundo. Balinha. Toninho Cerezo. Faz a inversão. Jogou certinho para André. Quem sabe agora. Estou sentindo firmeza no lance. Olha o lançamento. Para Capu. Cerezo está na área. Bateu cruzado. Olha o gol. Olha o gol. Eu disse. Eu disse. Gol. É do São Paulo em Tóquio. Balinha número nove. Aos 19 minutos do primeiro tempo. Ele está voltando. Voltando pelo outro lado. Exatamente segurando ali a altura do peito. Olha o Milan. Papão é sempre muito perigoso. Vai ter sempre a participação do repórter Marcos do Sul. É o único presente no campo. Vai lhe amassar. Olha o perigo. Zete. Não valia nada. Mas que defesa do Zete. Depois desse lance. Olha aí. A bola batida. Zete. Papão. Para a sorte do São Paulo. Ele atravessa a pior fase da carreira dele. Chutou fraco. E o Radio 2 estava livre na direita. Se ele rola de lado. O Radio 2 entra solto. Olha só. Como ele mostra ali. Reclamando. Eu queria a bola para mim. E o Papão bateu. E o Zete pegou bem no meio. Muito bem. Vamos para mais 45 minutos de pura emoção. Nesse jogão de bola. Que você está acompanhando diretamente. Do Estádio Nacional de Tóquio. Nessa madrugada de domingo. Vamos então ao segundo tempo. De São Paulo. 1. Milan 0. Galvão Bueno. Léo Batista. Voltamos ao vivo aqui do Estádio Nacional de Tóquio. Os dois times voltando a campo. Você vê aí o céu azul. Algumas nuvens. O time do Milan volta com os mesmos jogadores. A gente olha o São Paulo aqui na possibilidade de uma entrada do Juninho. Volta também com os mesmos jogadores. O time do São Paulo. A saída vai pertencer ao tricolor do Murumbi. Que vai vencendo 1 a 0 em cima do todo poderoso Milan. Por enquanto vai dando o São Paulo. Por enquanto vai dando o Brasil. Na tentativa do bicampeonato do São Paulo. Na Copa Mundial. Na Copa Intercontinental de clubes. Vai autorizar o senhor Joel Knew. Vai começar o jogo no segundo tempo. Autoriza. Mexe na bola o time do São Paulo. Começa o jogo no segundo tempo. 45 minutos para você, torcedor do São Paulo. Para você, torcedor do Brasil. Porque o São Paulo hoje é o Brasil aqui em Tóquio. 1 a 0 São Paulo. Já saiu e partiu para o ataque o time do São Paulo. 1 a 0 São Paulo. 1 a 0 São Paulo. 1 a 0 E 0 . 2 a 0 f 3. 1 a 1.